A Maior das Aventuras Histórias da Bíblia Josué e a Batalha de Jericó Distribuição NetWay. Versão Brasileira. BPI-Riv. Eu, hein? Quem eram aquelas figuras? Eu sei lá, mas até não descobrimos onde estamos, é melhor ficarmos longe de todos. O que lhe pareciam ser? Pelas roupas, eu acho que devem ser de alguma tribo da costa. Como os hititas? Ou os hititas, girgachitas, israelitas, xilitas, talvez até adamitas. E se fossem artistas, feitichistas, parasitas ou paraquedistas? Ou isso. Enfim, eu diria que voltamos no mínimo a mil anos antes de Cristo. Estão voltando. Pouca cobertura. Melhor nos separarmos. Estava observando da colina, capitão. Havia seguramente gente se movendo por aqui. Espiões israelitas, saiam! Espiões israelitas, saiam! Pai! Apenas um garoto. Procurem os outros. Lá estão eles, atrás deles! Espiões israelitas, nós nos sacamos contra o rio. Não temos escolha. Vamos embora. Pobre, morte. Poderemos ajudá-lo só se ficarmos livres. Foi por pouco. O fato é que conseguimos fugir. Levem o garoto para a cidade. Encontraram os outros espiões? Nós os seguimos até o rio. Devem ter se afogado. Vocês desculpem o mal-entendido. Mas nós, israelitas, temos que desconfiar de espiões. Quem eram aqueles outros soldados? Cananeus de Jericó. O que significa que logo irão se juntar ao seu amigo. Porque hoje, marcharemos contra Jericó e acaturaremos. É mesmo uma boa nova. Se ao menos Moisés estivesse vivo. Mas temos outro grande líder, escolhido pelo próprio Moisés. Josué. Filhos de Israel, por 40 anos estivemos vagando pelo deserto. Aqueles sofrimentos agora são do passado. Porque hoje, como o Senhor prometeu, finalmente cruzaremos o rio Jordão e entraremos na terra prometida. Vocês, sacerdotes, homens de Levi, nos guiarão. Vocês levarão a Arca da Aliança, indo à frente do nosso povo. Lá está ela. A Arca contendo os Dez Mandamentos. Não é emocionante? Mas por que enviá-la à frente e sem nenhum soldado? Pode ser capturada. Josué nos disse que o Senhor mandou que assim fizesse. Carregada com o Manestã, eles não vão conseguir cruzar o rio. Os israelitas foram vistos na margem oposta. Estão marchando para cá. Ótimo. Escolher a pior época possível. A enchente vai exterminá-los. E poderemos acabar facilmente com os que tiverem a má sorte de não se afogar. Olhem! Lá estão eles. Apenas quatro homens? E nem mesmo são soldados? Que caixa aquela? O que conduzem? Avancem com coragem. Então parem quando chegarem à correnteza. Correnteza? Mas como a carga daquelas jamais conseguirão? O nível da água está baixando. O rio está secando. Eles nem estão se molhando. É uma coisa passageira. Vocês vão ver. As águas subirão a qualquer momento e todos eles morrerão. Meus homens estão prontos. Faça-os passar no momento em que o rio ficar completamente seco. É como o mar vermelho separado por Moisés. Capitão! O rio se foi! Não disse que conseguiriam? Espere, Morker. Uma grande ajuda está mesmo a caminho. Certo. Próxima parada. Xericó! Você ouviu? Os israelitas cruzaram o rio. Estão a caminho daqui. Podem cruzar quantos rios quiserem. Nunca ultrapassarão estas muralhas. Vamos lá. De volta ao trabalho. É realmente a terra prometida. Olhem só. Tão verde e fértil. Nossas famílias crescerão fortes e saudáveis aqui. Quanto falta para Xericó? É só ultrapassar aquelas colinas, cerca de cinco quilômetros. Então seus soldados chegarão lá a qualquer momento. E poderemos plantar cereais e criar gado. Simeão, e sobre Xericó? Bem, o fato é que tivemos ordens para não continuar. O quê? Não vão para Xericó? Josué decretou que antes os sacerdotes precisarão de tempo para executar seus rituais. Rituais? Após o quê? Deveremos celebrar a nossa Páscoa. Pães sem fermento devem ser preparados. Devemos estar prontos para marchar em três ou quatro dias. Três ou quatro dias? Por que eles não vêm? Cruzaram o rio há três dias? Então, capitão... Um dos nossos espiões acaba de retornar do acampamento, Xericó. E sim, e de que direção eles atacarão? Senhor, não estão em marcha. Ele disse que pararam para o ritual especial que chamam de Páscoa. E que tipo de ritual é esse? Bem, eles comem pães sem fermento. Que tipo de guerreiros são eles? Eles fazem o poderoso rio Jordão secar. E então param para comer pães? Olha, me desculpe, Simeão. Pode nos dizer se a ordem de Márcia já chegou? Não, não chegou. Pobre Moque. Se ao menos ele soubesse que nós estamos a caminho. Talvez Hebrão possa ajudar. Estava na cidade como esse, Simeão. Conhece-a bem. Há uma forma de enviar uma mensagem. Como? Por uma mulher chamada Raab, que vive numa casa em cima da muralha. Ela é amiga de Israel. Foi ela que desceu uma corda pela sua janela para que eu escapasse. Como entramos em contato com ela? Prometeu estar na janela a cada anoitecer, caso precisássemos dela. Eu vou levar vocês lá. Aquela é a casa dela. Agora vou deixá-los. Dois são menos que três. Ah, use isso. Assim passará por um dos nossos. Boa sorte. A minha pontaria já não é a mesma. Outra vez. Israel! Eu compreendo. Tentarei encontrar o garoto e dizer que estão chegando. Para que mantenha esperança. Estaremos naquela cabana de pastor. Faça como um espelho. Um reflexo não o encontrou. Dois você encontrou. Três. Ele está bem. E quando os israelitas atacarão? Ah, quiseram saber. Meu exército está pronto. Alcançamos a terra prometida. O quê? Você é um dos nossos soldados ou é um inimigo de Israel? Não. Pois estou aqui como capitão dos anjos do Senhor. Fale, sou o seu servo. O que quer que eu faça? Recebemos nossas ordens. E esta manhã marchamos contra Jericó. Levem a Arca da Aliança e tenham sete sacerdotes levando trombetas à frente dela. Então, marchem em torno da cidade com a guarda indo à frente. Eu ordeno a todos vocês que durante toda a marcha não deem um grito de guerra. Não elevem suas vozes. Não digam uma palavra. Após contornar a cidade uma vez, retornaremos ao acampamento. Disse que retornaremos ao acampamento. E isso é tudo? Vamos com isso. Nenhum sinal dos israelitas? Não. Talvez a visão de um homem como você os tenha a fujetar. Você impressiona assim todas as damas? Seus amigos dizem que têm esperança. Logo chegarão com os israelitas. Alguma coisa não deu certo. Olha lá. Viu o reflexo? Responda. Agora a mensagem dela. Ela viu o Mork e ele está bem. Ah, assim nos sentimos melhor. Então, afinal, eles vêm? E meus homens estão prontos. Por que estão quietos? E o que levam naquela liteira? Eu não sei, senhor. É o que eles levavam na frente quando o rio parou. Feitiçaria? Magia? Seja lá o que for. Não podem ultrapassar muralhas de pedra. Estão apenas marchando. Está parecendo somente uma parada. Ah, se ao menos a estrada estivesse ao alcance das nossas lanças. Senhor, olhe. Estão retornando ao acampamento. Uma retirada? Antes de se lançarem à luta? As nossas muralhas os intimidaram. Não emitiram nenhum grito de guerra. Apenas sopraram aquelas malditas trombetas. Uma parada. É tudo o que foi. Uma parada musical. Amanhã, Simeão, ordene a seus homens que façam exatamente o mesmo. Estamos guerreando, Simeão. Estamos semeando incertezas. Estamos guerreando em suas mentes. Então, fazemos guerra em suas mentes. E, enquanto isso, vou rapidamente perdendo a minha. O que estão fazendo agora? Marchando. Marchando. Eles contornaram a cidade uma vez e de novo retornaram ao acampamento. Senhor, uma sugestão. Nossos espiões fizeram esse mapa do campo israelita. Podemos atacá-los. Mas isso pode ser o que estão nos atraindo a fazer. Abandonar a segurança das nossas muralhas. Mas podem estar pensando que não atacaremos. Mas também podem estar pensando que estamos pensando que eles estarão pensando que nós não estaremos pensando em... O que eles pretendem? O que? Dereck, olhe lá em cima. Aquele não é Moki? Atenção! Eles já nos viram! Olhe só. Fazem isso em todos os filmes. Lastima que o perca. Mas, para ser sincera, não fazia o seu tipo. É, é uma forma dura de pegar correspondência. O que é que ele escreveu? A música é linda. Mas quando é o dia dele? É o que eu gostaria de saber. Desculpe, o nosso amigo em Jericó nos mandou isso. E parece que há um mapa atrás. Um desenho do nosso campo, provavelmente vão nos atacar. É melhor nos movermos antes. E receio que precisaremos mais que trombetas. Continuaremos como ordenei, Simeão. Aprenda a confiar e use a maior força do homem, que não é o vigor do braço, mas a fé no senhor. Mas, senhor... Seja paciente. Outras batalhas clamarão pelas suas armas, mas Jericó será conquistada sem isso. Aprenda a confiar e use a maior força do homem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor, este é o sétimo dia. Ah, parece que farão isso eternamente. Tanto dia mesmo. Ah, algo diferente hoje. Estão contornando pela segunda vez. Nunca fizeram isso. Pode significar um ataque. Alerte os homens e diga aos lanceiros para alvejar primeiro aqueles trombeteiros. Agora. Ei, volte aqui. O prisioneiro israelita escapou. Por que essa agitação? O prisioneiro escapou. Encontre ou faça alguma coisa. Há soldados por toda parte. Não podem se esconder aqui. Para onde podemos ir? Sim. Podem se esconder na caverna abaixo da cidade, onde corre o subterrâneo. Ergam a grade na esquina da rua e encontrarão uma descida. Vamos embora. Oh, estou me deixando tonto. Quantas voltas deram até agora? Quase sete, senhor. Vão atrás deles. Vou voltar. Em caso de fugirem, terem os arqueiros nas muralhas para acabar com eles. Eles pararam. Tenham seus homens prontos para o ataque. Vamos. Fim da linha. Não é a melhor palavra. E agora? A prancha. Que prancha? A que acabamos de passar. Talvez a gente possa surfar nela. Vamos. Quando eu ordenar, gritem. Gritem pela glória do senhor. Gritem pela glória do senhor. Gritem pela glória do senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhem, Josué. Vamos, não acho que precisem mais de nós por aqui. O Senhor poupou Raab e toda a sua família porque ela ajudava os homens que Josué enviara. E o Senhor deu a Israel toda a terra que tinha jurado dar aos seus antepassados e manteve todas as promessas que fizera ao povo de Israel. Amém. Amém. Amém.